�! PAH, PAAA! MEDI〔Il bounds gardens lose Começar o projeto O projeto de loucura Calma, ta meio touchscreen ta meio possuído, velho PFF bathroom Deixou eu bater! Tu meia com toda Stanley Garder! él pff Porra, que chatíssimo caralho esse cara véi totalmente no queixinho no queixinho MOLO V WONE PAPI Meu baby, fio de drama, mano Porra, eu não consigo bater no cara não, ele tem uma magia do cinema que é foda Que isso, a merda, esse cara é juvenil, é criança ainda Pode vir, pode vir Essa chacréta é desenrolada, merda Você é um merda, eu não sei você que você é um merda Pode vir mais, pode vir mais O projeto Hokage tá afluindo Ele tá nervoso, olha só Já atirou o perfeito, já tô tranquilo O pé do vidro, filho Eita, amigo Ah, boneca Machuca, né Queria que o PS3 defendesse uma vez, tá ligado Não era pedir muito não E agora vai a onda e na boca Ah, lapada do cão Acabou Quem sou eu? Fala pra mim Quem sou eu? Eu sou foda, caralho